Maneiras adequadas de castigar seu cachorro Reforço positivo Essa é a maneira mais eficaz de castigar seu cachorro adequadamente. Esse é o chamado reforço positivo, premiar o que se faz corretamente em vez de castigar o que se faz de forma errônea. Premiando as boas ações, por poucas que sejam, você incentivará o seu cachorro a ser obediente e tudo será mais fácil. Forma verbal Outra maneira de castigar seu cachorro adequadamente sem magoar ele, ou fazer com que ele não queira mais saber de você é de forma verbal. De forma verbal com um tom de voz firme mas não rude. Olhando nos olhos e pegando o cachorro pelo pescoço brandamente, para que ele não saia de nossa presença enquanto falamos com ele. Não demore nisso, deve ser algo breve. Punir um cachorro quando ele urina Um cão não deve ser punido por urinar dentro de casa, pois este não é um método eficaz e além disso pode causar medo no cachorro, que provavelmente começará a se esconder para fazer xixi sem ser visto. O ideal neste caso é acompanhar a frequência com que o cachorro urina em casa e estar bem atento ao contexto no qual ele faz isso para poder identificar a causa. Punir um cachorro que morde A melhor opção nesses casos é ensinar seu peludo desde pequeno a inibir sua mordida, ou seja, evitar utilizar a boca com muita intensidade quando brincam conosco. Punir um cachorro que quebra as coisas Nesses casos devemos evitar sempre deixar ao seu alcance objetos de valor ou que possam ser engolidos pelo cachorro. Para eles, destruir brinquedos, sapatos ou móveis é um comportamento completamente natural, então não tem sentido puni-los por isso. Cachorros que tendem a ficar entediados quando ficam sozinhos em casa, ou que sofrem de ansiedade por separação são os mais propensos a destruir objetos. Uma vez criado um espaço livre de perigo, ofereça ao seu peludo brinquedos interativos que o estimulem e o mantenham distraído.